Hoje, a nossa receita será este bolo, o bolo cuiabano. É uma delícia, é o bolo mais gostoso que eu já comi até hoje. E eu tenho certeza que você também vai gostar. E vamos começar porque é líquido. Vamos colocar os ovos, três ovos, uma xícara de açúcar. Eu não coloco mais que isso num bolo, um bolo normal. E vamos colocar a manteiga. Os ovos, manteiga, tudo temperatura ambiente. Tira da geladeira um pouco, né? E depois você utiliza. Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu vou bater bem batidinho esse aqui, e depois a gente coloca os outros. Desliga. Agora nós vamos colocar uma xícara de farinha de trigo. Esse tem glúteo e tem lactose, viu gente? Deixa eu já colocar duas caixinhas de creme de leite. Amido de milho, duas colheres tipo sopa. Vamos bater bem novamente. Vai uma xícara, tipo xícara. Chá de leite. Uma xícara e meia de flocão. Eu amo flocão na culinária. Muito bom. Só que aqui, eu vou dar uma misturada assim, que você não precisa colocar em outra vasilha, tá bom? Dá pra ser assim. Uma tampinha de fermento em pó. Você sabe que a tampinha é uma medida, né? Então você coloca uma medida, ou coloca uma colher não bem cheia, tipo sopa. Eu não gosto de bater o flocão, porque eu gosto de sentir, sabe? Faço aqui os pedacinhos de milho. E agora está pronto. O que é que eu vou fazer? Vamos colocar na nossa forma. Eu untei a forma com óleo e farinha de trigo. Mas você pode juntar com óleo e também farinha de milho. Ok? Que fica bom. Eu gosto muito. Agora nós vamos colocar o que batemos aqui. Daí você vai levar pro forno. Quem tem fogão a gás, é um processo, né? Às vezes demora mais. Mas se você assar no elétrico, o que que acontece? Às vezes vai um pouquinho mais rápido. Então agora, é forno. Fica uma massa muito bonita. Agora é forno e eu mostro pra vocês prontinho. Tchau, tchau. O nosso bolo ficou prontinho. Uma beleza. Pena que eu tenho que cortar ele quente, né? Melhor se você não cortar ele quente. Esperar esfriar um pouquinho. Hum. Ele é uma delícia. Muito bom mesmo. Esse bolo, essa receita, veio de Cuiabá. Então, eu quero mandar um beijo e um abraço pra Ida Rodrigues Rigo, que mandou essa culinária deliciosa pra nós. Aí está, então. Parabéns à culinária. O bolo é uma delícia. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto